Cheferiades apresenta Mundo Mar, oferecimento, Sanáutica, Marina Verde Mar, Goldilux Cotas Náuticas, Jetdeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. E sejam todos muito bem-vindos a bordo desse nosso Mundo Mar, porque Mundo Mar de hoje, Finis, Projeto Refit, seu barco novo de novo. Tá na água, tá indo pra água, vamos fazer a entrega técnica e vamos ver como ficou essa embarcação, a primeira embarcação do Projeto Refit, seu barco novo de novo, aqui no nosso Mundo Mar. Acompanhe esse programa especial, porque tá cheio de coisa boa e novidades pra você ver hoje, aqui ainda no programa. Tem novidade que você pode participar, é verdade. Mas pra isso você tem que se inscrever no nosso canal, apertar o sino das notificações, pra sempre ficar por dentro de tudo que acontece nesse nosso Mundo Mar. Projeto Refit, seu barco novo de novo. Tem apoio das empresas E a lancha? Projeto novo, refit aqui do Mundo Mar Foi para a água, está na água Mas ela não vai para a água assim Já ir navegar Antes de navegar, nós vamos fazer a entrega para quem de direito E olha gente, como eu disse que tinha novidade Até o final do programa a gente vai contar muita novidade aqui hoje Mas agora a entrega técnica dessa embarcação Que teve uma turma toda envolvida Que vocês vão ver também aqui hoje E já acompanharam nos outros programas Nesse especial Projeto Novo aqui Do Marco Novo de Novo, aqui no Mundo Mar E hoje está aqui a Bolt Lux Está aqui o Moacir da Bolt Lux Que é o feliz proprietário da nova embarcação Maravilha E que legal a gente poder entregar Para alguém também do setor náutico Que está crescendo cada vez mais O setor náutico trazendo mais adeptos Só que ele é o proprietário? Não! O proprietário pode vir dali também, né? Isso aí, na verdade A gente só faz a intermediação Para que esse barco que ficou um espetáculo Tenha seis novos proprietários Então são seis famílias aí Que vão curtir a nova embarcação Através do modelo inteligente Da compra compartilhada com a Bolt Lux E vocês viram que esse barco O quanto de envolveu da cadeia produtiva Do setor náutico Para deixar ele do jeito que ele está hoje O Moacir ainda vai fazer outras coisas O Moacir gosta de fazer cada vez mais Coisa para bem tratar o cliente Bem tratar essas famílias que vão vir para cá Então são seis cotas que você pode ser o felizardo E vir também navegar com esse primeiro barco Mas para isso a gente já tem que carimbar E carimbar e colocar o nome da embarcação Então vamos lá Você vai acompanhar isso com a gente Primeiro, claro, a Bolt Lux Vamos encerrar o adesivo Vai lá contigo Obrigado Vai lá, agora tira o adesivo aí Muito honrado O barco ficou um espetáculo Uma equipe super especializada Várias empresas aqui Como o Mané Frisor Estofamento, elétrica, motor, casco Então envolve muita coisa Para o barco ter chegado nesse padrão de qualidade Lindo que ficou Então para nós da Bolt Lux é uma honra Com licença É coisa linda Olha que show aí Agora eu vou chamar a turma que está ali nos bastidores Vem cá Vem cá porque tem agora Vem todo mundo aqui Porque tem agora Mano Da Manos Comunicação Alisson da Atlantic Tom Rapaziada toda aqui Que botou a mão na massa E agora a gente vai fazer Uma outra entrega Essa turma vai fazer Não sou eu que vou fazer É a entrega do adesivo oficial Do Projeto Refit Mundo ao Márcio O Barco Novo de Novo Que é todo mundo isso Todo mundo junto aqui Tem muito mais empresa Tem o Netinho Que mexeu no motor Tem a Navalcare Que fez a elétrica Tem a Chechel Que está dando toda A parte de inox Da embarcação aqui também Tem muita gente envolvida A Jet Deck Que botou esse deck aqui A Catarina Nautica Que deu volante de inox Deu outras peças também Para o barco Então é isso Várias empresas Marina Verde Mar Que foi a grande apoiadora nossa Que está aqui Onde está o barco E onde vai ficar o barco Ficará aqui Na Marina Verde Mar Então todo mundo Junto E misturado Para fazer Com que a gente Traga uma embarcação Que estava sem uso E aí a parte Da sustentabilidade Que a gente tem que frisar aqui Que é um grande foco também Do nosso mundo mar A parte da sustentabilidade A gente reformando Embarcação E trazendo a vida Trazendo para navegar de novo Na embarcação Para ficar jogada Poluindo Então isso aqui também É a parte sustentável Desse nosso mundo mar Que a gente está fazendo Com todas as empresas Mas agora Está aí o adesivo Vamos passar então O adesivo Deixa eu tirar o microfone Para cada um falar um pouquinho Aqui Vamos passar o adesivo Para a Bolt Lux Isso tem muito significado Para todos nós Com certeza Foi um projeto Ímpar para nós A gente se envolveu De uma forma Muito especial Trazendo aí O programa Mundo Mar Que se preocupa tanto Com Com a nossa Economia do mar A Catimar Enfim E com todos esses profissionais A gente conseguiu chegar Nesse nível aqui Dessa embarcação Foi uma experiência Ímpar para nós Muito legal Mano Como o Everton falou Nossa amiga Foi um momento Muito especial Realmente A gente aprendeu muito Um com o outro Essas trocas de informações Estreitou mais Ainda lá Essa amizade Sabe E quero agradecer Novamente Pela oportunidade Que foi dada a gente Agradecer O Moacir Também Está apostando Muito obrigado Moacir E aí Vamos para a frente Vamos para a próxima Isso aqui Já veio com o estofamento Estalhando Está mudando As coisas As cores Muito obrigado A oportunidade De ter trabalhado Nesse projeto Ainda mais Com o nosso pessoal O Moacir Que é um dos melhores clientes Hoje da nossa empresa Também Feliz de estar entregando Esse barco O documento Para ele Já já Também O adesivo Do projeto E a gente conseguindo Inovar Trazendo todas As informações Que a gente teve Nos eventos internacionais E colocando Já cores novas Numa embarcação Que não tinha Essa vida dentro Esse barco Tinha estofamento branco E a gente olha O resultado agora E fica muito feliz Obrigado mesmo Pessoal Obrigado galera Então oficialmente Agora vamos entregar A documentação Da embarcação E o adesivo O primeiro adesivo Do projeto Refit Seu barco novo De novo As mãos Da Bolt Lux Pessoal Lembrando o seguinte Tá Esse barco aqui Vão ter seis donos Serão seis Coproprietários Seis famílias Né Isso que a Bolt Lux Mais gosta E é objetivo nosso É trazer cada vez mais Famílias Para o mundo náutico Tá Então entre em contato Conosco A partir de agora O barco está disponível A venda das cotas Telefone está aqui na tela Telefone na tela O Alex Nosso gerente comercial Aí está pronto A atendê-los Tá Então a nossa Grande satisfação É ver A turma toda Usufruindo E navegando E o barco Realmente ficou espetacular Valeu Então é nosso Sal Vamos lá Esse projeto Também É um projeto Inovador O programa Mundo Mar É sempre inovando É incrível A capacidade do programa De sempre Trazer novidades No Brasil Fora do Brasil Em tudo Que é relacionado Ao setor náutico Né Então É uma grande honra E esse projeto Refit Ficou Maravilhoso Tá Como o Mané frisou Um barco desse Um casco super Que navega super bem Um barco super confortável Não pode ficar abandonado Então nós temos aí Várias empresas Algumas delas aqui presentes Né Que podem Fazer do seu barco Ficar novo de novo Então muito Muito obrigado Parabéns pelo projeto Parabéns pra essa equipe Que Tá fantástico Vocês tem que vir Pessoalmente conhecer Bora botar o adesivo Vamos lá Por favor meu amigo Sandro da Manos Comunicação Olha só Que coisa linda Aê Que projeto Aê Que coisa linda Valeu rapaziada Valeu a todos Valeu a todos Parabéns 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 pra todo mundo Parabéns Muito obrigado As empresas que acreditaram Nesse projeto Que não é um projeto Do mundo mar É um projeto Do setor náutico O nosso intuito Com esse projeto Foi mostrar O quanto de família Depende e vive Do setor náutico Acabar com aquela História que eu já falo Há muitos anos Ah Isso é coisa pra rico Não é rico não O rico pode até Ter o barco lá na frente Mas todo mundo Pode chegar a esse sonho E ter essa embarcação Por exemplo Agora como tem feito A Bolt Lux Dividindo isso em cota Facilitando mais A entrada das pessoas Mas principalmente A geração de emprego Que tá aqui Um barco só Aqui não tá nem metade Das empresas que trabalharam Com essa embarcação Mas quantas famílias Vivem e sobrevivem Desse setor Então o que eu quero Sempre utilizar E sempre mostrar aqui É o quão de geração De emprego e renda Nós geramos O nosso setor O nosso setor gera E é isso que a gente quer Que vocês entendam Cada vez mais Por trás De uma embarcação Navegando Com uma família Que tá uma cadeia Produtiva Enorme Que faz acontecer Como foi feito Com essa embarcação Então O nosso Muito obrigado A todos Que acreditaram Nesse primeiro projeto Vai vir mais por aí A gente quer De repente A sua embarcação Venha pra cá também Que a sua embarcação Possa vir pra cá Pra gente fazer um refit Com essa turma toda junto Vamos trabalhar em conjunto É isso É a união de esforços Pra que a gente Possa ter Todos Juntos e misturados Nesse nosso mundo ao mar Bora navegar? Bora navegar! Bom, e vamos falar Claro das empresas Que participaram Desse projeto refit Como a Jet Deck A Jet Deck Fez todo esse Acabamento especial Aqui dos decks Da embarcação toda Desde proa A popa Foi colocado Esse formato De teca sintética Aqui Nós preferimos Na cor branca Envolta aqui Um amadeiramento Um pouquinho mais claro Na cor branca Que deu esse toque Aqui E destaca mais A embarcação Como um todo Como ela tem Uma boca muito grande Ele continua destacando Não fica muito fechado Por isso que a gente preferiu Esse tipo De deck De teca sintética Aqui Nessa embarcação Bom, o barco está na água O barco está esperando Por vocês, né moço? Estamos aí Estamos aí Ansiosos Para que seis Novas famílias Venham desfrutar Né? Dessa beleza Da lagoa Lembrando que a gente Mora numa ilha Gente, espetacular É o lugar mais bonito Do mundo Floripa Tá? Então tem diversos pontos Hoje a gente está aqui Na lagoa da Conceição Mas tem Cara Um mar de possibilidades Aí De lugares lindos Para navegar Para conhecer Para ancorar Tá? E a Boatilux Poxa Oferece esse modelo Inteligente De compartilhamento Né? A gente faz toda Administração Então a pessoa Não vai se preocupar Com nada O proprietário Não se preocupa Com o seguro Não se preocupa Com a limpeza Não se preocupa Com a manutenção E revisão Né? A gente contrata Só as melhores Empresas Tá aqui O resultado Dos melhores Né? Realmente Um barco Que ficou fantástico Então Estou convidando A todos Para conhecer A Boatilux Conhecer Esse projeto Barco novo De novo Que ficou espetacular E é isso aí Para nós É uma satisfação Mané Assim Como é que funciona Esse negócio Tocasse no ponto Que a galera Sempre tem dúvida Ó Tá bom Vou comprar com 6 famílias Mas eu vou andar Vai ter dia que eu quero andar Eu vou poder andar Ou então assim Pô O cara Saiu Deu um problema Com um dos cotistas Com a embarcação Como é que fica isso? Sim, sim Qual é o incômodo Que a pessoa tem Com relação a isso? O incômodo nenhum Por isso que existe Uma empresa Administradora Então a Boatilux Ela vende a cota E também Administra a embarcação Que é o mais importante Ah, eu não tenho Conhecimento no mundo náutico Não tem problema nenhum Vai conhecer conosco Através da nossa administração Então, por exemplo Ah, eu sou Sou Proprietário com mais 5 Não há conflito de agenda Todo Todas as reservas São feitas Através do aplicativo Entendi Então, por exemplo Hoje a gente está curtindo Um sábado Cotista Mané Amanhã eu já tenho Uma reserva Cotista Moacir Na outra quinta-feira Um outro cotista Num outro sábado Então existe um revezamento Super legal Para todos poderem usufruir A vantagem Além da administração É financeiro também Porque a gente pega Uma revisão De um barco desse Divide entre 6 cotistas Então torna-se muito mais Financeiramente Falando Econômico Você ter um barco Você ter um barco Né Mané Além de outros E outros benefícios Eu acho que Essas são as principais dúvidas Então o sistema De agendamento É online Não tem limite de uso Tem reserva padrão Reserva de suplência Reserva para uso no dia Para que todos Possam fazer Um revezamento Digamos assim Justo Todos possam usufruir Legal a embarcação Show É isso aí Vem para a Boltinux Vem para o projeto Refit Seu barco novo De novo E você quer acessório Para sua embarcação Quem apoiou E deu uns acessórios De qualidade Como esse volante Aqui de Nox É a nossa Amiga Catarina Nautica Maior shopping Nautico De Itajaí Loja da Catarina Nautica Do nosso amigo Roberto Também deu Peças aqui De acabamento Para essa embarcação Para dar esse toque Todo especial Também foi Um grande apoiador E o nosso agradecimento A Catarina Nautica Em nome do Roberto E toda a equipe E trouxe aí Produtos de qualidade Para o projeto Refit Mano Usa adesivo Qualidade E a manutenção Também desses adesivos O que tem que ser feito Ferrari É a manutenção Preventiva Para ter um Apesar que o adesivo Já é especial Para a linha Nautica Já vem Estudando isso há tempo Mas essa manutenção Preventiva É muito importante Os produtos químicos Que vão ser usados Para não agressar A forma de agredir eles Na higienização Certo? Às vezes passa Uma acetona Que ele vai aguentar Mas ele Claro Ele vai Diminuir Sabe? O atrito E vai cada vez Tirando mais A polícia de proteção Só que Como o Alisson Falou Nós temos Um especialista Um cara Que vem pesquisando Há muito tempo Sobre tudo Que é higienização Dentro de uma embarcação Que é o nosso amigo Everton Da TSN Profissional Que está com uns produtos Maravilhosos Sabe? Então para a gente Essa união do refit Como foi importante Que a gente aprendeu isso Humiu tudo Aquele network Que a gente vai conversando Um com o outro Sabe? Ah, esse adesivo Ele perguntava para mim Ah, esse é assim Pô, cara Cara, se tu der um pouquinho Mais aqui A aplicação Desde a hora da aplicação Mais experiência Mais experiência Como o Alisson falou Então Mais uma vez É muito importante Essa união Dos profissionais Para o cliente Ter Um produto Correto Sabe? Cada vez que a gente está Para ter mais durabilidade Exatamente Valeu o investimento Custo-benefício Isso aí É isso aí Outro apoiador Desse projeto Que a gente não pode Deixar De falar também E agradecer É a Chechaumar A Chechaumar Que tem uns inox De qualidade Que faz inox De várias embarcações E aqui Ela veio com o verdugo Todo nessa embarcação Então um inox De qualidade Com acabamento Primoroso Da Chechaumar Chechaumar Também Na parte de inox Completo Das embarcações É um dos apoiadores Aqui do projeto Bom Agora a gente vai falar Também de Como é feita Uma manutenção Com relação Aos acessórios De qualquer embarcação Alisson Da Atlântico Estofado A gente fez estofamento Estofamento Aí com design Diferenciado Qual é A manutenção E Que tipo De produto De fato Tem que ser usado Para que tenha Durabilidade Tá Vamos lá Aqui a gente tem Um belo exemplo Que a gente já tem Esse cuidado Com a manutenção Desde na hora Já da produção A gente traz Todo o layout De costuras É Todo Tudo que é Acordado Com o cliente O design Que vai ser usado No barco A gente traz Praticamente A gente já fala Para o cliente Já para trazer Tudo nos encostos Trazer o assento Mais liso Já para dar Menas manutenção E na questão De manutenção E limpeza A gente tem O Everton Que participou Do projeto Que sempre está Nos aconselhando A poder falar Melhor para os clientes Sobre os cuidados De produtos Sempre produtos Neutros Mas nunca Produtos agressivos Para não tirar Tanta proteção Que a gente traz Nos materiais Proteção V A proteção Antimofo E todo esse cuidado Com produtos neutros E produtos realmente Específicos Que o Everton Vai poder te falar Bem melhor Mas a gente já vem Com esse cuidado Desde a hora Da programação De costura Layout Tudo isso já vem Pensando Para não dar Manutenção O Alisson mostrou O estofado Ali de um jet Na marina Claro a gente Não gravou Mas Como é importante Trabalhar com tecido Náutico Porque ali tem o que Só no estofado do jet Tecido Que é usado Para fazer Sofá De residencial E também Tecido automotivo Era unir os dois Fizeram o banco do jet Material náutico Mesmo não tinha nada Todo mofado Todo mofado Então quer dizer É um tipo de produto Também Que a gente tem que Olhar Porque no mar Os produtos são diferentes Eles não podem ser igual Que a gente tem dentro de casa Que a gente tem no carro E assim por diante Estofamento É bem isso É isso aí Valeu E o coração da embarcação O motor Nesse caso O motor de popa Também precisa De uma manutenção Precisa de um cuidado E esse motor Foi todo feito Com muito cuidado Do nosso netinho O neto mecânico Que deu todo esse acabamento Aqui Para que o motor Pudesse estar navegando Com barulhinho especial Com tudo certo Montando esse conjunto Aqui Para rodar de novo Pelo nosso mundo ao mar Valeu netinho Obrigado aí Pelo apoio Por estar com a gente Também No projeto refeito Bom Viu ali O Alisson falou do tom O mano falou do tom Então vamos Saber do tom Beleza O barco está Com um brinco Acabou de ser Todo reformado Mas E aí A manutenção De um barco desse Para que ele continue Desse jeito Acho que isso é A gente sabe assim Produtos Hoje tu faz Ele vai dar o brilho A gente sabe Que tem produtos Até que não são sustentáveis Que são usados E isso acaba Não só prejudicando O meio ambiente Mas também A fibra O casco Da embarcação Nesse caso Uma manutenção Para ele ficar Assim do jeito Que está por um bom tempo O que tem que ser feito Então mano Na realidade O serviço em si É que é claro Que para chegar A um nível desse A gente teve um processo Muito grande E às vezes A gente O que acontece É fazer um serviço desse Fazer um serviço desse Perfeito Muito bom Mas a durabilidade É a pergunta De todo proprietário De embarcação Quanto tempo vai durar E a nossa resposta Para isso é bem simples Depende do tratamento Depois de uma reforma Dessa Como o Alisson Mesmo disse Estofamento O Sandro falou Dos adesivos A gente precisa trabalhar Com a melhor proteção Que existe Para que isso Não venha Durar Permanecer Essa proteção Por um mês Dois meses Então a gente Precisa usar produtos Além de ser Biodegradáveis Alguns Vários produtos Que a gente usa A linha Que nós aplicamos Para proteger Tanto a fibra Quando gel coating Pintura Tecido Seja o que for Precisa ser uma proteção boa Mais O tratamento Nós não podemos Em hipótese alguma Usar alguma coisa Baseada Solvente Para limpar Um estofamento Um adesivo Isso requer Um cuidado Para que Essa proteção Venha durar Por longos e longo Tempo Eu sempre falo Que uma embarcação Que chega para a nossa empresa Ela depois de fazer Um barco novo de novo Ela nunca mais vai precisar Fazer um barco de novo Mas tem embarcações Aquela primeira Pegada Que é a geralzona Então quer dizer Se manter Ele continua Tocando Se manter E essa embarcação For feita Toda a manutenção Com produtos corretos Da forma correta A embarcação Vai ficar para sempre nova Mas se for aplicar Produtos abrasivos Nós já não temos Essa garantia Então sempre falo Para o cliente Após um serviço Feito como esse Vamos manter o barco Com os produtos Corretos Para que a durabilidade Seja grande também Está vendo? É uma junção De fatores Para que a gente possa De fato manter A nossa embarcação Sempre nova Um aspecto de nova Então isso aí Precisa ter produto Precisa ter Empresas Que sabem trabalhar Com esses tipos de produto Também não adianta Que eu quero Chegar ali E querer aplicar Um produto Que não sabe nem como é Que de fato Tem que aplicar Eu sempre falo Que não é Ter o conhecimento Do produto Mas saber Como aplica o produto É o processo De tudo isso A gente tem várias Partes do barco Nós temos inox E existe um produto Somente para inox Que se bater Aplicar esse produto E ele escorrer No alumínio Nunca mais vai tirar Aquela mancha Então um produto Específico Para cada superfície A gente sempre fala Que não é só uma coisa Que lava tudo Cada produto Precisa uma superfície E a gente Com essas viagens Que a gente foi indo Para fora Vamos aí Esse ano passado 2023 Para a Gênova Nós já trouxemos produtos Aplicamos produtos Ainda essa semana Passada agora Para a Teca Quatro meses atrás Aplicamos outro produto Nanotecnológico Tem produto Tem produto Diferente lá Que não tem aqui Demais É um absurdo A gente acha que não Muito É um absurdo A tecnologia Que a gente trouxe De lá para cá Agora é só trazer Para o Brasil E mostrar Porque faz quatro meses Que nós aplicamos O produto Numa Teca de madeira E a Teca de madeira Continua impermeável Nós aplicamos óleo Jogamos óleo na Teca Vinho e água E a Teca Continuou da mesma cor E quatro meses Ainda está funcionando Então gente Tem muita novidade Vindo por aí ainda É isso pessoal Vamos navegar Vamos agora Curtir um pouquinho Esse nosso mundo mar Com a embarcação Agora Da nossa Bolt Lux E outros caras Que foram fundamentais Também nessa embarcação É que cuidaram Da parte da fibra Da embarcação Na tampa Na tampa Do motor O Melão E o meu amigo Pedrão Que tem feito aí A parte de fibra Com o mundo ao mar Está vindo junto Com a gente Aí também Nesse projeto Em várias embarcações Pedrão Está botando a mão Na massa A mão na fibra Na resina E está trabalhando Junto com a gente Nesse barco Também fez os acabamentos Porque eu vou Contar uma história Para vocês Vem cá Aqui Vamos olhar Aqui Essa embarcação Nesses dois Bordos Aqui Tanto na frente Do banco Quanto aqui Atrás Aqui Nessa parte Aqui Eles tinham estofado Aqui embaixo Do chão Tanto aqui Quanto ali E era um buraco Não tinha nada Então teve que fazer Uma parte de fibra Aqui embaixo Para depois vir E poder botar a teca E ficar firme Então hoje Tu Veio que Não tem nada Em todos os bordos Agora tu Pode andar Perfeitamente Coisa que não Acontecia Porque tinha Dois estofados Mole Quatro Estofados Mole No piso Dessa embarcação Então isso Também foi feito Pelo Pedrão E o Melão Fez o acabamento Na tampa Do motor Ali Que vocês viram Quando tirou O adesivo Saiu tinta Saiu tudo Teve que dar Um acabamento E está aí O motor Também Com o acabamento Novo Graças a essa Rapaziada Que veio junto No projeto Refite Seu barco novo E o projeto Refite Seu barco novo De novo Aqui do nosso Mundo Mar Não podia terminar Num lugar Menos especial Então a gente Veio aqui Para o Rancho de Canoa No canal Da Barra da Lagoa Onde vai ficar Essa embarcação Aqui na Lagoa Da Conceição Para a gente Comer aquele camarão Aquela lula Para a gente Comer bem Né Daniel Então quer dizer Foi no lugar certo Na hora certa Para a gente terminar Esse quadro aqui Que é um quadro de sucesso Do nosso programa E amigo Tá bom o clima Aqui né Como é que é o verão Tá bem Graças a Deus Tá sido um verão Bem impulsionado Pelo turista Então tem Tido um bom resultado E o movimento Do setor náutico Tá vindo Galera tá chegando Bastante A galera de jet ski De lancha Tem tido uma Uma demanda grande Deles né Então isso tá Tá melhorando Também bastante Aqui Qual é o teu prato Especial aí Que tu diz Indica pra galera O que eu mais indico É a lula Que é da nossa região Que a gente vai ali E pesca Né A gente dá A força pros pescadores Aqui da região Comprando o pescado deles Então a lula O camarão O camarão na abacaxi Que é outra coisa Também maravilhosa Então Tudo que a gente tem aqui É uma coisa bem Bem Da tradição da gente Né Somos filhos de pescador Então A gente sabe Acolher bem os turistas Tá vendo Como a cadeia Que a gente fala sempre A cadeia produtiva Do setor Ela trabalha em conjunto Vê Ele compra dos pescadores daqui Ele traz o produto Que é feito Que é produzido Aqui Então quer dizer Todo mundo trabalhando Junto Pra gerar emprego Gerar renda Fazer com que o nosso setor Evolua E cresça cada vez mais E é isso Setor náutico Junto sempre Com a gastronomia Que faz parte Nesse contexto E esse trabalho em conjunto Bem isso mesmo É isso aí Eu espero vocês aí No Rancho Canoa Todos os dias Estamos aí de braços abertos Esperando o pessoal aí Pra degustar um Um aperitivo Um prato Uma boa comida Um bom papo mané É isso aí Então Estamos por aí Quer conhecer manézinho Vem pra cá Rancho da Canoa Valeu amigo E outra empresa que também Fez toda a diferença Na embarcação do projeto Refit Foi a Navalcare Navalcare Que fez toda a parte elétrica Dessa embarcação Pra deixar o seu barco novo De novo Tá precisando de empresa especializada no setor Procura a Navalcare E é isso Finish Finalizamos o projeto Refit Seu barco novo de novo A primeira embarcação Está pronta Entregue agora a Botuix Você que quer a cota Quer uma cota dessa embarcação Tem seis disponíveis Tá aqui o telefone E você que quer fazer um refit Na sua embarcação Com essa turma Tá aqui o nosso contato A gente pode mostrar a sua embarcação Aqui também no Mundo Mar Vamos lá A turma vai Faz um orçamento especial Todo mundo junto Pra fazer um refit Na sua embarcação Então Sua embarcação Pode estar aqui No projeto Refit Seu barco novo de novo No quadro do Mundo Mar Essa turma toda Quem sabe Pode dar aquele carinho especial Como foi dado Nessa embarcação Claro A gente Tem que agradecer A turma Da Marina Verde Mar Onde É a casa Dessa embarcação Aqui na Lagoa da Conceição Onde ela vai permanecer Então Adeu Ítala Tereza Todos os funcionários E toda a turma Da Marina Verde Mar O nosso agradecimento especial Por receber Esse barco aqui Pra que a gente pudesse Fazer Esse projeto acontecer A todos O meu muito obrigado De coração O obrigado da família Mundo Mar Por entrarem com a gente Nesse sonho De tornar Cada vez mais sustentável O nosso ambiente marinho Trazendo embarcações antigas Também pra voltar a navegar Por esse nosso Mundo Mar Até o próximo reflite Seu barco novo de novo Pode estar também Aqui No nosso Mundo Mar Valeu pessoal Mundo Mar Projeto reflite Seu barco novo de novo Tem apoio das empresas TCN Estética Estética Náutica Manos Comunicação Visual Atlântica Estética 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 Est cotas náuticas. Realização, programa Mundo Mar. Chefer Yacht apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanáutica, Marina Verde Mar, Bolt Lux cotas náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.